Olá pessoal, tudo bem? Desculpe a iluminação, mas eu estou gravando aqui meio no improviso, porque tem uma informação importante para vocês com relação ao concurso de Carapicuíba. Já tem informação de que as provas não serão realizadas no dia 11 de abril, conforme estava previsto. Portanto, a prova estará adiada. Para quando estará adiada? Como é que vai ser? A gente ainda não tem essa informação. Essa informação será divulgada no dia 7 de abril. Então, para você que está estudando e tal, essa informação é importante. O concurso que estava marcado para o dia 11 de abril, ele não será realizado no dia 11 de abril. Vai ter um comunicado dia 7 de abril, informando a data. Então, ele não foi cancelado, gente. Ele foi adiado, provavelmente, por motivos da pandemia. Nós não sabemos ainda o teor, por que foi adiado. Se é realmente, para nós, é um adiamento. A informação, a princípio, que nós temos é de um adiamento. Mas a gente precisa aguardar esse comunicado dia 7 do 4, para a gente saber o que de fato aconteceu. Tá bom, gente? Então, informação importante, aí o canal sempre deixando vocês atualizados. A prova não vai ocorrer dia 11, tá? Então, vai ter um comunicado. Aí é bom ficar atento ao comunicado no dia 7 do 4, para a gente saber o que vai acontecer. Quais foram os motivos, tá bom? Então, um grande abraço e até um próximo vídeo. Continuamos gravando, né? Eu também vou trazer informações sobre MyLink para vocês, tá? Tem uma vereadora, vou aqui, ela fez um requerimento, perguntando sobre o concurso, sobre a data do concurso. Eu vou mostrar para vocês o requerimento. Assim que a vereadora tiver a informação, ela vai passar aqui para o canal também. Então, é importante aí, eu já vou depois falar qual foi a vereadora. Vou mostrar para vocês o requerimento, tá? Assim que a gente tiver a informação, eu faço um vídeo só para tratar da questão de MyLink, tá bom? Então, vai sair um comunicado dia 7 do 4, estejam atentos lá no site da RBO, mas as provas não serão realizadas no dia 11 de abril, tá ok? Essa é a informação a princípio que nós temos, uma informação básica, né? E é só o que nós sabemos. Nós temos aí dia 7 do 4, nós vamos ter aí os detalhes, né? Do que vai ocorrer aí, a princípio, é só um adiamento por conta da pandemia, tá? Mas nós devemos esperar dia 7 do 4 para confirmar essa informação, tá bom, gente? Grande abraço, até uma próxima.